Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, antes de mais nada, deixa seu like, seu joinha, se inscreve no canal, aperta o sino, não custa nada de graça, rapaz. E estamos aqui na semana das armas secundárias. Bom, armas secundárias a gente vai ser um pouco mais complicado de fazer percurso de aço, tá? Então a gente vai estar mostrando como ela se comporta ali no aço, mas a preferência é que você faça isso no normal, tá? Porque assim, não é aquela arma que você vai fazer assim, vou sair limpando o mapa, que é uma arma secundária, tá? Então aquela arma para poder fazer uma missão rápida, você vai atirando e tal, tá? O que a gente está fazendo aqui? Eu estou com a Nucor, vou mostrar para vocês aqui, universo, armas, armas secundárias, vamos ver aqui. Eu estou com a Nucor, curva secundária, vamos lá, tá? O legal dessas armas, gente, são as maestrias, a Nucor normal também é legalzinha, tá vendo, gente? Para quem vai fazer a maestria baixa aí, ó, que é legal, ó, level 4, tá vendo? Maestria 4 e tem a Nucor normal, a curva, né? Está no 13 nesse caso aqui, tá? Então vamos fazer aqui, ó, vamos fazer uma buildzinha com a Nucor normal, tá? E uma com a Nucor curva, beleza? Vamos lá. Porque como é a maestria 4, a pessoa não tem muita coisa, tá, gente? Está assim, ah, poxa, eu estou com a maestria 4, o que eu faço? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, para você ter uma ideia. Vou colocar a Nucor aqui, bichinha está aqui, ó, eu espero que, ó, o que ela tem assim na... Ah, ela é bem fraquinhazinha, né? Mas tem aqui, ó, radiaçãozinha, está vendo aqui, ó, está vendo? Vinte e dois, já está uma radiação aqui, ó, vamos mudar a aparência dela, está aqui a corzinha padrão que eu gosto. E vamos aqui para aprimorar. Como você não tem muita coisa, gente, né? Olha a disposição de River nessa coisa aqui, meu. Olha, e pode colocar, oxe, olha só, não é que pode colocar ela no máximo aqui, ó, mas não vamos com isso aqui, não. Vamos colocar, vamos pensar o que você tem aqui, ó. Você deve ter um mod desse, está vendo? Algupack, para quem está mais começando aí. O que mais pode ser que você tem aqui, para quem está começando a jogar? Vamos pegar alguma coisa. Talvez você consiga um desse aqui, provavelmente, está vendo? Isso aqui está começando a jogar, mas seria baixinho, mais level 4, dá para você brincar bem, vamos fazer uma missão aqui, ó. Vamos até fazer o que tem mais aqui, o roxo, mais nada, né? Uh, rapaz, vamos ver se talvez... Vamos com isso aqui, ó, vamos ver se... Vamos ver só com esses dois modzinhos, está vendo, ó. Eu joguei instante crítica e dano, está vendo, ó. Beleza? Ela já vem com radiação. Show? Então vamos ver se com essa minha, tá? A gente consegue fazer uma missão aí, um pouco mais... Não elevada, tá bom? Vamos lá, gente. Você está começando aí, vamos ver se vai ser bom para vocês aqui, ó. Vamos lá. Vou deixar o jogo solo aqui, vou tirar do aço, lógico, né? Vamos estar normal. A gente vai vir aqui em Void, ó. Se você está começando a Maestria, baixa, Você provavelmente vai estar mais, por menos, por aqui, assim, liberando, tá? Então vai demorar para você chegar aqui. Agora vamos ver se essa pistolinha, tá? Chega aqui, ó. Se a gente consegue matar isso aqui, a sobrevivência. Arb 20. 20 é 25. Eu acho, vamos ver, né? Eu estou com o Inaros. É um personagem tanque. Praticamente ele não vai sofrer nenhum tipo de dano aqui. Tá, eu até mostro depois aqui no finalzinho desse trecho do vídeo. O que você vai achar legal. Vamos lá. Apertar ESC aqui. O legal dessa arma, gente, é que, assim, ela sai... Para quem não tem muita mira, ela sai meio que pegando os inimigos, entendeu? É um feixezinho, tá vendo? É uma arma de feixe, tá vendo? Ó, tá vendo? Beleza? E eu vou mostrar a versão dela hardcore. Tá, vamos lá. Aqui. Lembra, isso aqui é para Maestria 4, tá, gente? Maestria 4. E dá para brincar essa arma aqui, viu? Se pensar. É que tem a Nucorcuva, né? Vamos lá. Ó, o bicho é o que ele leva aqui, gente, ó. Ó, 20... 20, 25, ó. Ó, tá vendo? Demanda um pouquinho? Demora. Mas dá para você brincar, tá vendo? Quando você chegar aqui, ó, você vai ter mais um pouquinho de mod, tá vendo? Mas dá para você fazer, tá vendo? Ó lá. Nada aqui vai ser impossível. Tá bom? Ó lá, ó. Tá matando, tá vendo? Show. Não vai ser tão difícil. Conforme você vai colocando um modzinho aqui, ó. Como essa arma aqui, ó. Isso aqui melhora um pouquinho, só o dano dela. Mas é possível sim, gente. Você está aqui, está começando aí. Tá? Ó lá, agora é o seguinte, ó. Ó a diferença. Agora vamos abortar aqui a missão. Vamos tentar colocar mais um pouquinho de mod aqui, só para você ver. Fica aí, calma aí. Só para você ver a evolução de como montaria a build. Até para quem está começando, né? Vamos lá. Lembrando, tem um baby frame, gente. Que é onde eu indico o pessoal está assistindo os vídeos, tá? Vamos lá. Vamos ver o que daria para melhorar um pouquinho essa arma, tá? Lembrando, essa arma aqui, gente. Ela não está duplicado os mods, tá? Nossa, eu vim aqui, ó. Está quase no máximo já. Não tem muita coisa para colocar. Mas tem mais seis. Vamos ver qual que é o modzinho que você poderia colocar aqui. Que talvez você tenha no finalzinho. Um glacial. Olha o glacial, está vendo? Vamos aumentar um pouco mais a radiação. Beleza? Essa seria a versãozinha mais ideal para quem está mais cia 4. Vamos lá agora mostrar a versão dela. Hightech, né? Que é a versão dela Nuclecura. Vamos lá, colocar Nuclecura. Aí, é mais cia 13. Vai fazer com o que é essa arma aqui, tá? Show. Pena assim, gente. Que horrível, ó. A disposição. Opa, desculpa. Está bem baixinho, tá vendo? Se você pegar aqui, ó. Esse rível meu tem aquelas coisas, né? Está com radiação aqui. Beleza? Então, a gente está usando o que aqui? Tudo que tem de bom é o melhor dos mods, tá? Então, aqui, ó. Aumenta o dano de ígneos, está vendo? Essa aqui vai aumentar meu dano crítico. Aqui, mais tiro múltiplo. Temos aqui, ó. Mais dano, menos precisão. Magnus Force. Mais dano, está vendo? Você vê esse rível aqui, ó. Está mais fraco do que esse mod. Incrível, né? Aqui, mais chance crítica. E aqui, dano elétrico. Beleza? Aqui, mais um pouco de munição máxima. O meu rível está realmente ruim. Mas, é que... Para gastar na núcleo, está complicado. Tá vendo? Um monte de disposição de rível, ó. Esse rível aqui, quer ver? Só para você ter uma ideia. O quanto que eles nerfaram os ríveis. Vamos colocar núcleo aqui, ó. Só para você ver o quanto era para ter de dano. Olha como estaria de dano ela cheia. Quer ver? Vamos rodar uma vez. Olha só. 321. Está vendo? E ela ficou com 140, né? O que a gente poderia colocar aqui, ó. Zoom, munição máxima. Não. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai mudar alguma outra coisa aqui. Vamos lá. Vamos escudar 50. Deixa arredondinho ali. Ver se vem alguma coisa. Tóxico elétrico. Ah. Pelo que está dando aqui, ó. Do dano. Ah, rapaz. Vou deixar isso aqui. Eu estou achando que esse 140 de dano aí, era bom ter sido feito com outra coisa. Oh, 40 CC. Opa. Aí já melhorou um pouquinho, entendeu? Glacial. Né? Status. Não vai ser tão... Assim, tudo bem. Vai influenciar um pouco lá, mas... Deixa eu ver aqui. O teste é interessante. Vamos testar. Vamos ver se mudou muito minha build lá. Vou dar a última vez. Não vou ficar mexendo muito nesse rível aqui. Tóxico chance de status. Duração de status. Munição máxima. Vai ficar esse aqui mesmo. Deixa eu ver. Era para ter 400. Ó, 408. Vamos ver o quanto a gente vai perder ali. Esse nerf deles aí. Vamos ver lá. Só para você ter uma ideia. 408, né? Vamos lá ver aqui o quanto... Realmente ele... Qual é o real agora dela, né? Continuamos aqui com radiação. Olha só. 183 de 400. Muito, né? É. Mas o bom também é que o do sony status também cai, tá vendo? Ela nerfou de um lado e ajudou a partir do status. O glacial. Tá aqui, ó. Beleza. Explosão. Ó, que legal, gente. Esse já está com explosão e radiação. Vamos ver qual vai ficar isso aqui, ó. Agora vai ser muito fácil ali, né? Eu acho que foi legal ali, né? Ali não vai dar nem graça. Vamos fazer agora aqui, ó. No aço, para ver, ó. Vamos aumentar aqui o dano, tá? Vamos deixar no aço aqui. Vamos ver como ele vai dar conta ali, ó. Level 125. No aço. Aí você vai ver a mesma versão da arma, né? Na versãozinha assim, mais simples que a Nucor, para quem vai ser A4. E aí, para quem está mais avançado ali, ó. Só que o nerf do Riven, que é... Vamos ver se a gente consegue corrigir isso aqui, né? Meu, não tem mais nem com o nerf a mais, né? Caramba. Vamos lá, deixa essa aqui, ó. Vamos ver. E o próximo... Calma aí, segura a teteca, gente. Vamos mostrar. Aí temos a Nucor, né? Nucor, Nucor. Essa aqui. Vamos ver se... Tá bem, bichinha aqui. Ok, ó. Vamos ver agora, ó. Tá, se leve 120. Ó, olha só. Demora um pouquinho, né? Mas, ó. Mas mata, tá vendo? Não é aquela... Aquela arma que você sai fazendo igual se fosse uma melee aqui. Eu viria aqui para descer o reino dos bichos, entendeu? Mas, ó. Ela gosta de matar dano em grupo, ó. Tá vendo? Dá pra brincar, tá vendo? Dá pra brincar. Né? Ó. Beleza, gente? Esse aqui vai ser... Vai ser um vídeo meio rápido, para vocês verem que... Ó. É pica a mágica da cena. Ela segue com menos bichos, tá vendo? Tá, ó lá. Como eles são... Aqueles voids, seria que tem um outro tipo de build, mas... É bem para hoje. Eles têm muita armadura, muita vida. Mas dá pra matar, ó. Já dá pra matar. Isso aqui, no... Nascer secundária, num normalzinho, você vai fazer estrago com ela. Tá? Lembra, não é? Isso aqui é assim. Como tá no aço, quer ver? Eu vou botar a missão pra vocês verem aqui, ó. Como tá no aço, você tem aqui um aumento da armadura, você tem um aumento da vida deles, tá? Aqui, ó. Vamos lá. Pra vocês acompanharem aqui, ó. Tá, então assim. Pro aço, as secundárias, acho que ele vai penar um pouquinho, tá? Ó, tá vendo? O que a gente tem aqui? Além de ter mais vida, ele tem 250% de saúde, escudo e armadura. Beleza? Tá? Agora, vamos mostrar aqui a outra arminha que vocês vão gostar. Vixão é uma das antigas. Isso aí já joga... Nossa, isso aí faz uns 3 anos que eu não jogo essa arma, viu? Vamos pegar aqui, ó. Pirana. Pirana. Aqui, ó. Eita, ó. A pirana, gente. Vamos mostrar aqui a normalzinha pra quem tá mais mais cia abaixo aí. Então é uma arma legal, tá? Você vai gostar, jogar com ela. Vamos pegar aqui o universo. Tá? Vamos aqui, ó. Vamos lá pegar a pirana. Precisa ter uma ideia, ó. Opa. Arma secundária aqui, ó. Vou pôr uma secundária. Vamos colocar a pirana. Pirana. Opa. Não caí. Pirana, ó. Bom, quem tá mais baixinho aqui, ó. Ixi, já veio? Não vai ser a 12 direto? Nossa, não é pra quem... Não é pra noob, não. Olha. Ah, rapaz. Vou postar na versão. Poxa, vai ser a 12 pra 13. Tiro múltiplo 12. Que a gente tem aqui chance de crítica 20%. Corte... 17 pontos. Vamos ver agora. Aqui é a pirana prime. A chatequite é 24. O corte é 204. Aqui, 20, né? O aumento é bem melhor. Beleza? Vamos lá. Vamos ver como ficou a piraninha aí. Não vale a pena pegar a pirana normal. Porque a pirana... E a pirana é uma arma... Meu, eu gosto de jogar com ela, viu? Vamos lá. Essa arma aqui, eu joguei muito com ela. Vamos lá. Pirana. Piraninha aqui, ó. Cinco forno, hein? Rapaz, o bichinho tá aqui, tá, hein? Vamos ver. Tá com o que é essa minha piraninha aqui, ó. Tirar... Nossa, tá aí com... Gasoso. Tem com o Riven. 10 mil aqui. 100 Riven. Ó. Explosão com o Riven. Deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui. Nossa, vai tá... Explosivo. Essa build aqui, nem sei se tá boa, gente. Vamos pegar... Ó, 9 mil. Ele dando aqui, ó. Gasoso, ó. Tá com o fio gasoso. E tá com o Riven aqui. É até corrosivo, ó. Legal, tá vendo? Corrosivo. Eu acho... Mas é interessante. A gente poderia colocar aqui alguma coisa? Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui que seria interessante colocar aqui, ó. Cabeça de tiro? Menos dano. Aí também não. A gente tem aqui... Deixa eu pôr isso aqui, ó. Recarga do carregador? Hum. De traço. Foi que tem de traço aqui, né? Que seria bom. Nossa. Acho só aqui, né? Munição máxima. Vai, show. Aí sim, ó. Munição máxima. Nossa, o Riven também. Os caras nerfarem, hein? Rapaz. Os caras não gostam que a gente fica jogando, não. Olha, tá bacana minha arma. Tava aí, ó. Glacial. Com mais dano e dano crítico. Com 3 roll. Tá? Se jogamos o que aqui, ó lá? Homet Strike. Pode aumentar mais o dano. Mais tiro múltiplo aqui, pro barril. Aí jogamos elétrico aqui. Eu tô com um glacial, né? Elétrico, tóxico, elétrico. Glacial. Chance crítica e tóxico. Tá vendo, ó? Tamo com um corrosivo. Show! Ficou legal, gente, essa build aqui, viu? Vamos ver como ela se comporta. Acho que no aço. Ela não vai matar no aço. Piraninha no aço, rapaz. Será que ela aguenta? Essa aqui é mais uma missão normal, né? Vamos ver aqui no aço. Vai tá aqui, né? Vamos ver. Vamos ver como se comportaria a pirana buildada pro aço. Será que ela vai matar alguém? Vamos ver. A nuca, você viu? Dá pra matar. Só que fica um pouco mais complicado. A pirana... Vamos ver aqui, ó. Tá? E é assim, é uma arma muito boa pra você saber que a Praga de Celar, quando veio. Eu joguei muito com ela. Assim, veio, né? Foi o ano que veio. Vem em janeiro que veio? Esse ano não vem mais, hein, gente. Esse ano não vem mais. Vamos lá. Vou pegar aqui a minha piraninha. Tá aqui afiada. Cadê os bichinhos? Vamos ver se você vai ter condições de matar os caras. É... Ah, ela mata, viu? Mas ela pia. É... Não é aquela coisa que você vai, ó. Tá vendo? Ela secundária é complicada, né, gente? Uma arma tá que tal. Ó. Tá vendo? Você vai passar nervoso jogando aqui no aço com as armas secundárias, viu? Mas o interessante, ó. Vou sair agora aqui. Vamos abortar. É complicado. Vamos fazer a mesma versão sem ser no aço. Dá conta? Acho que dá. Dá. Com certeza. Os bichos estão sem armadura. Menos armadura. Menos cadência. Menos saúde. Realmente uma secundária. Boaço. E elas já são mais fracas com as reações primárias, né? Então não é aquela arma que você vai vir aqui fazer. Ah, eu vou fazer... Fazer... Aço, não. Mas assim... É uma arma boa pra você limpar o mapa. Você sai atirando em tudo. Descer na porrada dos bichinhos aí. Vamos lá. De novo aqui, ó. Tá, porque assim, no aço... Ah, o aço... O aço, o aço... Além de tudo, eu achei o Asmiri muito mais forte pra jogar aqui. Se segura aí, gente. Vamos lá. Deixa o like no vídeo. Não vai embora, não. Aqui, vamos lá. Aqui vai ser mais tranquilo. Vamos ver. Ó, nossa. Ó. Tá melhor... Ela tá mais tranquilinho do que a... Ó, do que a Nucla. Ufa, aqui, ó. E aí, sabe o que é legal dela, gente? Ó, quer ver? Ó, duas armas, tá vendo? Na minha mão. O que a Piranha faz? Ó, o Fios Ribeiro, tá vendo? Quando ela acerta, ela mata... Quer ver? Vou pegar pra vocês verem, ó. Ó, presta atenção, ó. Tá vendo? Minha mão tá livre, né? Agora deixa eu juntar mais bicho aqui, ó. Ó lá, olha a minha mão aqui, ó. Tá vendo? Tira, ó. O que aconteceu? Ela usa uma arma meio fantasma, tá vendo? É o... É o... É o Stalker? Ah, Stalker, vem cá, nenê. Que você vai ver. Qual que tá na minha mão aqui, ó? Só aparece, ó. Uma piranha que você vai tomar um... Meu, não acontece nada, né? Com... Ó, com o nosso... E vou botar também a buildzinha, né? É um tiro só. Cadê Stalker? Vem cá, nenê. Não vai embora, não. Vem cá. Se eu não tô no aço, eu tô aqui... No modo normal. Você quer vir? Vai. Vai perder cóssele em mim? Vamo lá. E aí, Stalker? Cadê tu? Você tá do meu lado. Fô com medo, nenê? E aí? Vamos aguentar um tiro. Você vai botar até se você bater um pouquinho, vai. Bate, bate um pouquinho. Olha lá. Nossa, tirou metade da minha unha. E aí, mais? Bate. Bate. Aí. Olha. Bateu. Né? Então, toque a Tóquia. Cadê Stalker? Ih, você vai pular? Tó, certo. Vem cá. Vem cá, peste. O que você me deu? Uma efêmora. Ai, linda. Deixa eu dar uma efêmora, gente. Vamos tá no Tóquio? Vamo aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Ó o que ele deu aqui, ó. Efêmora, corpo nebuloso. Tá vendo? Legal, né? Vamos agora. Vamos ficar aqui. Vamos pra extração aqui. Mas deixa eu dar uns 5 minutinhos. Então assim, gente. Você quer fazer o mapa de boa. Mas de boa mesmo. Essa piranha. É, eu gosto dela. Porque você vai assim, ó. Você vai atirando. E quem tiver na frente, morre. E quem não tiver também, morre também. Vou ficar aqui, ó. Que isso. Vou esperar aqui, ó. Então, você vai fazer muito. Será que eu vou aproveitar também? Pegar. Eu preciso pegar. Vai fazer o... Cadê? E aí? Vamos vir aqui? Não dá nem graça, né? Tá buildada? Ó lá. Opa. Fui sem querer. Desculpa aí. Bom, desculpa. Legal, né? Bom, gente. Deixe o likezinho no vídeo aí. A gente vai ficar aqui por aqui. Porque senão eu vou ficar daqui 5 minutinhos, né? Porque eu quero aproveitar. Vamos pegar o pessoal de arma. Bom, quem quiser precisar o de argon, né? Você vai fazer aqui em void. Beleza, gente? Então, esse aí foi o vídeo. Você queria ficar? Tem que ficar mais 2 minutinhos? Ah, vocês aguentam, vai. Vocês ficam... Vocês sabem que os meus vídeos são sem editar tudo longo? Tá acostumado, né? Já tá acostumado. Vamos lá. Eu vou mostrar essa build aqui. Pra quem tá aí jogando. E falta só 2 minutos. 2 minutos dá pra você pegar uma aguinha e voltar. Vamos deixar água aqui. Será que dá tempo? Ó. Deixa eu só pegar aqui um... Pra vocês acompanharem aqui. Vamos ver se... Se o nosso Inaros... Esse bicho não vai fazer nem... Dá dano. O que a gente tem aqui, ó? É costa. Ai, massagei minhas costas. É isso. Obrigado. Não, não. Costa, dá mais aqui. Não, não. Aqui. Ai. Tomou coceiro aqui nas costas. Ai, costa aqui. Não, hein? Isso. Obrigado. Não, o outro lado agora. Isso. Massage. Eita. Isso. Eu massagei as costas. Uma massage dessa é boa, hein, gente. O que você acha? Estou massageando as costas do Inaros. Olha lá. Ah, que bom. Massagem. Mais um ombro. No outro ombro também. Olha lá. Vamos fazer o que vocês vão fazer aqui? O cara não morre. Não morre. Não tem jeito, Inaros. Nem faz costas aqui no bicho. Bateu. Subiu. Bateu. Subiu. Bateu. Isso. Bate mais. É isso. O que você acha que está fazendo? Essa massage está muito boa. E vocês vão continuar massageando aí. Não faz nada, né? Aí, olha. Olha lá. Ah, Inaros olha assim. Fala. Acho que tem... Ops. Não é que Inaros sei. Calma, ele está estragando a minha massagem. Tá bom, Inaros. Eu vou fazer o que? E o cara bate. Ele faz. Tá bom. Vai, bate mais. É isso. Eita, que lindo. Olha lá. Está fazendo massagem. Olha lá. Olha lá. E os amigos, o que ele faz? Silêncio que está dando a massagem dele. Ele está se divertindo. Bom, pena que é o seguinte, né? Pena que não dá para ficar muito tempo assim, porque senão ele acaba perdendo a eficiência. Mas vamos lá, vai. Já está para o finalzinho aí. Gente, então, esse aqui foi o vídeo das milícias. Então, a gente tem a Nukwa. A Nukwa Kuba. E temos a Piranha. Resumindo. Quem quer fazer umas missões rápidas, né? A Nukwa é legal. A Nukwa é para fazer missões mais... Os nervos mais altos. E o bônus aqui, ó. Vamos lá. Vamos para a extração. Não é nem para pegar nada aqui. Eu vou para a extração direto. Tá bom, vamos pegar aqui só para poder dizer que pegou, velho. E aqui, meu... Eu vou mostrar a buildzinha do... Para vocês do... Vamos lá, um pouquinho rapidinho. De brinde ganhando a efêmera do... Do Stalker. Se fosse querer fazer... Pegar ela, não ia conseguir, né? Está aqui, ó. Uma névoa turva e mana do seu Warframe. É uma das efêmeras legaisinhas que tem. Eu fui as primeiras que eu peguei para jogar. Tá? Aí eu peguei o Rubedo também aqui. Ferrite. Beleza? Agora eu vou mostrar aqui a build. É uma build que eu uso para não ter nenhuma interferência nas armas, tá? E isso é meu bichinho. Se eu fizer uma build dessa aqui, rapaz, ele vai morrer nunca. É só você ficar lá, dar um tirinho em alguém. Tá? Essa buildzinha aqui do Inário, gente. Tá bom? Olha lá. É a build que ele fica... Eu fiz os testes de armas. Quer ver? Aqui, ó. Está vendo o teste de armas? É uma build que não tem influência de nada, tá? É do Umbra, tá vendo? Tem aqui a armadura, a vitality. Aqui o Holy Guard. Tá vendo? A Orbis. Não tem nada que você vai ter assim que influenciar. Falou, pessoal? Então, deixa o likezinho aqui. Esse foi um vídeo sobre a... 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 A Nu Corcuva e a Piranha são as que eu mais gosto de jogar. Falou, pessoal. Um abração pra todo mundo aí. Deixa o likezinho no vídeo. E hoje vai ter live. Vou fazer live todo dia até o micro explodir. Valeu, pessoal. Até mais. Deixa o like.